Olha, esse evento a gente vai mostrar agora um pouquinho do que a gente vai apresentar no Imagine Lenda agora, nesse evento de 2024. Eu vou dizer assim que não é a ponta do iceberg, mas não é o iceberg todo, tem muita coisa pra acontecer ainda, vocês vão ver agora no evento, mas eu tô muito satisfeito com o resultado, eu tô vendo que a gente... Não foi nem uma evolução, foi um salto muito grande do ano passado pra esse ano, com as atrações que a gente vai apresentar esse ano. Vocês vão surpreender bastante, eu acho que... Assim, o meu foco é realmente entreter, é fazer com que o povo paraibano fique muito feliz com o que a gente apresente pra eles aqui, e eu acho que vai acontecer no Nordeste inteiro, a gente tá fazendo esse evento pro Norte e Nordeste inteiro, e acho que vocês vão gostar bastante. O que é que você pode falar em relação ao diferencial da primeira etapa? Então, a primeira etapa, se a gente parar pra pensar que deveria ser um pouco maior o evento hoje, vocês vão perceber que tem muito... foi um gap muito grande de diferença, sabe? A gente quis aumentar tudo, a gente quis oferecer muito mais atração, a gente quis que atingisse muito mais gente, a divulgação tá muito maior, os nomes que a gente tá atingindo são muito maiores, hoje em dia a gente tá, inclusive, com muito mais facilidade pra chegar nas pessoas, porque o primeiro evento já foi um estrondo, né? Fez um barulho muito grande. E é o que tá acontecendo agora, a gente tá vendo, vai se refletir agora, nesse lançamento agora do Jumpon, e vão perceber que já do primeiro evento tem uma diferença muito grande. Imagine Land hoje tá se consolidando agora na sua segunda versão, agora nesse ano de 2024, já com algumas reservas já pro próximo dos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o sucesso será muito maior do que o da primeira edição. Nós tivemos aqui praticamente 30 mil pessoas participando da primeira edição. E isso, com certeza, em função exatamente do alcance que teve, da repercussão que teve do Imagine Land, eu não tenho dúvida que esse ano será um evento muito maior. E estamos hoje aqui celebrando e dando o primeiro passo de uma forma extremamente importante, recebendo aqui o grande Peter Jordan, que vai fazer esse lançamento hoje, pra que a gente, em outubro, em julho, final de julho, a gente tem a realização de um evento de cultura pop, cultura geek, de cosplay, de cartoon, de todas as diversidades que a gente tem na arte. E eu não tenho dúvida nenhuma que o sucesso vai ser repetido e dessa vez ampliado, se Deus quiser. Bom, a gente costuma dizer que imaginação é combustível da criatividade, né? E o setor criativo no Brasil, hoje, ele se compara com o setor automobilístico, né? Então, as indústrias criativas, produção cultural, ela ocupa aí 3,16% do PIB nacional. Então, o evento desse porte aqui na Paraíba, ele atrai muitos investimentos, ele atrai pessoas, ele movimenta o setor hoteleiro, o setor alimentício da cidade e coloca João Pessoa definitivamente na rota dos grandes eventos. Secretário, senhoras e senhores.